Música Depois de uma primeira visita à Igreja de Jesus e ao túmulo da Princesa, continuamos em visita ao Museu Santa Joana. Dirigimos-nos agora ao primeiro piso, onde podemos visitar a Sala de Lavor. A Sala de Lavor é a dependência onde, a 12 de maio de 1490, faleceu a Princesa Santa Joana. A Sala de Lavor, dentro do convento, correspondia ao espaço onde eram feitos os trabalhos de mãos, ou seja, essencialmente os bordados e também a realização dos tecidos, tecidos esses que eram tecidos muito simples e que depois seriam utilizados para fazer os hábitos das religiosas. Uma vez que a Princesa morreu neste espaço, por onde foi trazida porque aqui era passível de ser dada uma maior assistência às suas necessidades, no período terrível da sua doença, ela viria então a falecer aqui a 12 de maio de 1490. Dado que ela faleceu nesta dependência e que aqui se realizavam trabalhos de mãos, que eram considerados trabalhos menores, esta dependência foi depois utilizada, não já para a prática de bordados, mas sim para recolher toda a documentação que foi utilizada para o seu processo de beatificação. Sendo beatificada em 1493, esta dependência depois é transformada em capela relicário com todo este magnífico aparato que se pode ver. Esta obra é de 1734 e, através dela, é construído dentro do convento um programa, que uma narrativa que nos conta toda a história dos momentos maiores da vida da Princesa. Remata neste espaço com uma representação excepcional do momento da sua morte, que podemos ver sobre o altar principal. Reconhecemos ou temos nota de todas as figuras que acompanham a Princesa nos seus últimos momentos. Ela está com um crucifixo junto ao seu peito e, segundo a tradição, aquele crucifixo existe ainda hoje e está aqui encenado nesta maquineta, sendo que é também uma representação não só da figura maior nas suas devoções, que seria o Cristo crucificado, mas também tem este contexto de relíquia, uma vez que aquilo que nos é relatado é que o cabelo que está colocado nesta imagem é cabelo da própria Princesa. Por entre todas as pinturas que compõem a narrativa, o tal ciclo que nos dá a conhecer a história da Princesa Santa Joana, destaca-se, ou destaco, uma delas, que é a que podemos ver aqui à nossa frente. Representa o quê? A chegada de Dom Afonso V da tomada de Arsila. Dom Afonso V vem vitorioso, a sua filha, a Princesa Dona Joana, terá ficado como regente e é ela quem vai receber o pai após esta grande vitória. E é neste momento que, contrariamente à vontade do pai, à vontade dos povos do reino, ela vai conseguir convencer o pai a permitir-lhe a entrada numa ordem religiosa. Não como professa, mas concede-lhe pelo menos, ou satisfaz-lhe a vontade de entrar na vida conventual. Vai ter um primeiro momento em Odivelas e depois cria, digamos que quase que um artifício, dizendo ao pai que vai para Coimbra e no caminho para Coimbra vai pedir ao pai para vir então para Aveiro. Nesta representação, julgo que é bom destacar a figura da Princesa Mulher, neste sentido. A Princesa Dona Joana era uma mulher extremamente culta. Quando chega aqui ao convento, a primeira queixa que ela vai fazer é de que a livraria era muito pobre, portanto precisavam de mais livros e, de preferência, em latim, porque lhe era mais fácil. Àquele tempo, poucas seriam as mulheres que sabiam ler e escrever. Ela sabe não só ler e escrever, como lhe é mais fácil ler numa língua que não era a nossa e que é extremamente complexa, o latim. Esta necessidade que a Princesa sente de ter uma boa livraria na casa demonstra bem a sua cultura. E a sua cultura é revelada também através da frase que ela vai utilizar, ou do argumento que ela vai utilizar, para que o pai lhe permita entrar em religião. Diz-lhe ela que, assim como os grandes imperadores da Antiguidade ofereciam as suas filhas à divindade em agradecimento por um grande feito, também ele, grande imperador daquele tempo, iria permitir que a sua filha entrasse em religião. Só uma mulher, de facto, extremamente culta é que poderia utilizar este argumento. E julgo ser importante também termos esta dicotomia, não só a parte da espiritualidade deste personagem, mas também a sua formação como pessoa, como mulher do seu tempo, muito ligada àquilo que era dado pela bibliografia do que seriam os deveres de uma princesa. Após a sua beatificação, em 1693, foi possível começar a cultuar ou a ter reverência pelas suas relíquias. E dentro do convento foram guardados vários elementos que eram passíveis de serem convertidos em relicários. Desde logo, este elemento maior, porque pertenceu ao corpo do santo, que é um caracol de cabelo da princesa. Este caracol de ter-lhe-á sido cortado e guardado pela fundadora do convento, a dona Brites Leitão, quando ela tomou o hábito de noviça no claustro. Para além desta relíquia maior, porque provém do corpo do próprio santo, outros elementos foram transformados também em relicários. É o caso deste cofre relicário, que foi mandado por fazer por uma das religiosas, a irmã da visitação, e que guarda no seu interior um pedaço de linho, linho este que esteve a envolver as alçadas da princesa, mas sobretudo guarda o seu cinto ou a sua correia. Este cinto ou correia era pedido aqui à grade do convento, e era passado através da roda a todos aqueles que o vinham solicitar. E vinham solicitá-lo para que as mulheres tivessem um bom parto, ou seja, quando uma mulher estava com dificuldades em parir, era pedido este cinto que, segundo a tradição, ao ser passado pela barriga da parto oriente, permitia que acontecesse um bom parto. Também algumas senhoras, em particular da aristocracia, que não conseguiam engravidar, vinham pedir este cinto, na perspectiva de que a princesa lhes concedesse o desejado filho. A presença da princesa Santa Joana aqui no Museu de Aveiro Santa Joana permanece, e permanece de formas, digamos que exclusivas e muito interessantes. Quer isto dizer o quê? A princesa é a padroeira da cidade e da diocese de Aveiro, todos os 12 de maio é feriado municipal e é realizada, desde 1694, uma grande procissão solene que leva às ruas a imagem da nossa padroeira. Vai acompanhada pela imagem do fundador da Ordem, São Domingos, e são as peças que podemos ver aqui à nossa frente. As imagens procissionais da princesa Santa Joana e do fundador da Ordem Dominicana, São Domingos de Guzmão. Somos o único museu em Portugal que tem nas suas coleções um conjunto de peças que todos os anos voltam à sua função original. Nas imagens podemos reconhecer uma anedota aveirense, anedota obviamente no melhor sentido e que tem a ver com a cor dos olhos das imagens. A princesa Santa Joana é nos descrita como sendo uma mulher extremamente bonita onde realçavam uns olhos verdes magníficos. Como podemos ver na imagem, a princesa tem os olhos castanhos, ao passo que na imagem de São Domingos os olhos são de facto verdes e muito bonitos. O que é que aconteceu? O ateliê que fez estas imagens enganou-se e trocou-lhes os olhos. Ora, isto podia ter dado uma grande questão que foi resolvida amorosamente pelos aveirenses, uma vez que o amor de Santa Joana por São Domingos e de São Domingos por Santa Joana é tão grande que um via pelos olhos do outro. E aí a